Anticomissário Europeu foi também Presidente do Conselho de Ministros da União Europeia e Deputado Europeu, João de Deus Pinheiro é convidado hoje no Jornal das Nove. Muito boa noite, João de Deus Pinheiro. Se lhe dissessem nos anos 90 que a Europa estaria a ser atacada hoje desta forma, teria tido dificuldades em acreditar? Algumas, mas não ficaria completamente surpreendido. Porquê? Porque entendo e sempre entendi que a política seguida do chamado multiculturalismo foi errada, na medida em que se permitiu que hábitos que não têm nada a ver com a civilização europeia prevalecessem em detrimento dos hábitos da nossa civilização. Mas isso não tem a ver com os tais valores de tolerância que a Europa gosta tantas vezes? Tolerância sim, mas uma coisa é de tolerância e de resistência. Nós não podemos permitir, como dizia Simone de Beauvoir, que os nossos carrascos nos causem mais costumes. E eu acho que as autoridades europeias foram demasiado lenientes quando apareceram os primeiros sinais de que havia um confronto civilizacional entre uma tradição islâmica radical e uma tradição, chamemos de uma matriz judaico-cristã europeia e liberal. Mas os sinais que havia na altura já poderiam dar algum tipo de indicação de que iriam acabar desta forma? Porque lembramos-nos todos do grande debate na Europa sobre o véu islâmico, por exemplo, e a tentativa de imposição. Mas daí até atos terroristas não vai a uma grande distância. Não, aí é que é. Digamos, quando a Europa é evidentemente uma sociedade de valores, e nós na Europa, acima de tudo, temos valores. E preservamos esses valores, e é isso que faz de nós uma Europa forte. Mas não significa que não sejamos firmes. E a firmeza deve exercer-se designadamente perante uma intolerância relativamente aos nossos costumes. Alguém que vem à minha casa e não aceita as regras da minha casa, eu não o posso considerar bem que isto. E a coisa é tão simples como essa. E a questão do véu islâmico, e de algumas outras estudos, que em França houve alguns que clamaram que se obrigavam aos meninos ou às meninas a não usar o véu islâmico, ou a usar o véu islâmico, e que isso era uma violência, não era. Era uma questão de princípio, já que o mundo ocidental, quando se desloca para países árabes, as mulheres têm um certo número de regras que têm que acatar. Não podem guiar, não podem usar as saias que usam aqui, não podem usar um certo tipo de maquiagem e por aí adiante. E têm que acatar isso. E esse tipo de discurso, Sr. Dr., não poderá levar a uma generalização perigosa contra a própria comunidade muçulmana, e como ainda hoje ouvia dizer, que uma radicalização do sentimento europeu contra os muçulmanos terá na volta uma radicalização do sentimento dos muçulmanos contra os povos orientais. Não, eu acho que, digamos, os que são moderados e que aceitam, digamos, o princípio da moderação e das sociedades da convivência, são os primeiros a querer que os radicais sejam expurgados. E só se pode expurgar o radicalismo se houver diretrizes claras. Porque senão começa-se a pensar que os nossos líderes não têm força suficiente para lutar contra esta situação. E aí é que nascem, digamos, atitudes xenófobas, atitudes anti-imigração e outras. Se nós, digamos, condescendemos excessivamente e toleramos excessivamente. É por isso que eu chamo a atenção, e entendo que as pessoas moderadas devem chamar a atenção, para que haja firmeza relativamente a certos princípios e valores. Uma Europa que foi fraca ou que não foi firme, nas suas palavras, nesses tempos, poderá sê-lo agora? Está a sê-lo agora? Não está, mas deverá sê-lo, rapidamente. Porque o afluxo de refugiados, que graças a Deus a Europa está e vai receber, o que é uma coisa muito positiva, mas poderá agravar estes sentimentos de xenofobia e de anti-imigração. E para isso, portanto, precisamos de líderes que sejam fortes, capazes e firmes, definindo as regras do jogo de uma forma muito clara, para que não haja, digamos, mistura entre aquilo que são, digamos, uma gente com uma fé diferente e com uma tradição diferente, moderada, que aceita, digamos, a vida nas nossas sociedades e aqueles que são radicais e que têm que ser expurgados rapidamente e em força. Se isso não acontecer, em última análise, a União poderá estar condenada da forma que... Como a conhecemos? Poderá, em parte, porque, repare, Schengen já está a ser posto em causa. Se alguns movimentos de extrema-direita que estão a aparecer em vários países, como na Alemanha, nas recentes eleições, na Polónia ou na Holanda e noutros países, se isto começa a avlumar-se, teremos uma Europa, aí sim uma Europa fortaleza e onde poderá haver, digamos, situações de conflito. E é por isso que eu entendo que os líderes mais moderados e que entendem a Europa como uma Europa de valores, mas firme, devem atuar e devem atuar já, definindo essas regras do jogo de uma forma muito clara. Mas como definir regras quando estamos a falar de terroristas, radicais islâmicos, que são nacionais desses países, segundas, terceiras gerações? Ou, claro, em Bruxelas, há bairros onde eu, quando lá vivi, vivi em Bruxelas por junto qualquer coisa, como mais de 13 anos, onde eu não me aventurava à noite. Eu não me lembro de ter visto um polícia. Eu não me lembro de ter visto um europeu ou um belga. sejamos claros a este respeito. Quando se fala em Molenbeck, por exemplo, era uma área onde à noite ninguém ia. Eu não ia, porque se tinha um azar no carro, não sei o que é que me aconteceria a mim ou ao carro. Mas há situações dessas em todo o mundo, em várias cidades do mundo, mas não com este extremismo. é no tecido urbano e é em várias dimensões da cidade de Bruxelas. Portanto, quem dizem Bruxelas, deverá noutras cidades. Quando a polícia, a própria polícia, aceita, como aceitou em Portugal em alguns casos antigos, não ir a certas zonas, está a admitir-se daquilo que deve ser a sua função e está a permitir que possam proliferar, digamos, um certo tipo de comportamentos antissociais, sejam eles politicamente inaceitáveis ou socialmente inaceitáveis. Está a aceitar um Estado dentro do Estado. Concorda então com a frase que é um viveiro de terroristas, Molenbeck? Molenbeck e outros, não é só Molenbeck, e é outras zonas, outras cidades europeias também. E há outro ponto que eu acho que é importante também focar, relativamente aos nossos líderes, é que o financiamento do Daesh é através do petróleo que eles produzem e que vendem. A quem? Quem é que compra esse petróleo? Será assim tão difícil saber quem é que compra o petróleo do Daesh? Eu acho que não. E portanto, acho que era urgente atacar essa via porque é uma das fontes, digamos, de financiamento mais importantes deste dito Estado Islâmico que permite, digamos, para certos tipos de ações. Está a admitir que o interesse económico é superior? Estou a admitir que há gente que beneficia com isto e que não devia beneficiar e que há meios de investigação que deviam ser imediatamente postos ao serviço dos países para estancar rapidamente e atacar quem beneficia deste comércio ilegal. Nós sabemos que há vários países envolvidos nas ações tanto no Iraque como na Síria, não apenas a Bélgica, não apenas França, no entanto, têm sido os dois alvos preferenciais destes ataques terroristas. Eu pergunto-lhe porquê? Será por conseguirem furar mais facilmente a segurança desses países ou há uma especificidade muito particular nestes dois países e no caso Bruxelas e Paris? Eu julgo que Bruxelas tem todas as condições para que estas coisas aconteçam porque é, digamos, uma panóplia de nacionalidades que é difícil de identificar se uma pessoa, digamos, é de uma nacionalidade ou de outra. Não apenas pela União Europeia ter lá todas as suas embaixadas, mas também todos os países querem ter embaixada em Bruxelas. E, portanto, em Bruxelas, digamos, têm talvez mais estrangeiros no centro de Bruxelas do que belgas. E esses fugiram um pouco para a periferia. Portanto, é fácil ser estrangeiro em Bruxelas, seja magrebino, seja árabe, seja o que for. E, portanto, aí assim cria condições para essa circunstância. Mas, digamos, isso torna mais difícil, mas não impossível, digamos, agir e finalmente, por aquilo que eu vi, parece que estão a agir. Acha que depois de passar este período mais estressante, mais emotivo, a tendência será voltar novamente a relaxar, passo a expressão, os meios de segurança para evitar novos atentados? Ou pensa que estes dois de novembro ou o de hoje já são um sinal suficiente para que as autoridades mudem, de facto, a postura que tiveram ao longo dos últimos anos? Eu acho que quando passa esta emoção, depois normalmente relaxa-se. E basta ver o que é que aconteceu na sequência de alguns atentados. Enquanto nos Estados Unidos houve modificações profundas e drásticas na segurança nacional e nos mecanismos de segurança e defesa dos cidadãos, na Europa, digamos, houve alguns arremedos nessa matéria, mas, quanto a mim, relativamente fracos. E, portanto, eu temo que com esta tendência que há de empurrar para a frente com a barriga das atuais lideranças europeias, que eventualmente volta a haver, digamos, um relaxamento relativamente a esta matéria. E este é o momento do maior desafio que a Europa enfrenta no pós-segunda guerra mundial, não só com a questão do terrorismo, com a questão da crise económica em alguns países e depois, obviamente, com a maior crise migratória desde há muitos anos. Absolutamente, mas, sabe, eu vou-lhe dizer, acho que é também um momento de oportunidade. Um momento de oportunidade de se afirmarem líderes e até agora os únicos que parecem querer emergir chamam-se Mario Draghi e Angela Merkel, mas podem emergir outros. E é um grande momento, uma grande oportunidade para que possa haver ação e possa haver compromisso e que possam as pessoas perceber que vale a pena ter esta Europa unida para lutar pelos nossos valores e os nossos direitos. Agora, eu infelizmente devo dizer que vejo muito mais as pessoas a querer salvar a sua posição e salvar a sua face do que a terem a coragem de dizer abertamente quais são as suas opiniões e pô-las em debate. Ou seja, não é o tempo dos burocratas, mas dos homens de ação. Dos homens e mulheres. Devia ser o tempo dos homens de ação e eu tenho alguma esperança que ainda apareçam um ou outro que nos possam surpreender positivamente. João Deus Pinheiro, muito obrigada pela sua presença hoje no Jornal das Nove.